Lagoa TV na cobertura do segundo Rodeio Crioulo de Tapes, um oferecimento de Raça Forte, Genética de Alto Nível, Cabanha Rafael, acesse www.cabanharafael.com.br Aqui no Rodeio Crioulo de Tapes, a Lagoa TV está com a unidade móvel Survel, Conexul e Lagoa TV Sempre acompanhando todos os momentos, todas as emoções do Rodeio Crioulo de Tapes Esse aqui é um Uno Mili, ano 2015, e que você pode ter esse belo carro lá da Survel Assim como muitos outros carros, Survel, a revenda mais que multimarcas E que você encontra o carro dos seus sonhos lá na Survel, 3671-3453 Ou acesse o site www.survel.com.br Eu sigo tomando meu mate, erva mate e chimango Se você quer ganhar um pacote de erva mate e chimango É só procurar a nossa unidade móvel aqui, nesse domingo, aqui no Rodeio Crioulo de Tapes E garantir o seu pacote de erva mate e chimango E tomar um mate bom como esse aqui Eu sigo tomando meu mate Quando tem quermesse no salão da vila, eu aparto os pirigato com as gurias Pelas etnias dou a definição, terraça e função e a morfologia Aquela mulaca, boquinha de lá, é solta de pá que só gosta de axé Vê faz o carinho, revira o zoinho, deixa só pouquinho e depois se crava o pé Cê danço com a gringa, ela chora, minga com a cutela, minga, me deixando a luz Não sobra carinho pra eu tregar o devinho